Como vota o PSB? Senhor presidente, PSB orientado pelo deputado Tadeu Alencar, que é procurador da Fazenda Nacional, fez aqui uma bela explanação. Nós temos um compromisso com o substitutivo da 443, mas também recebemos o pedido do pessoal justo da Receita Federal. Nós não queremos de forma nenhuma atrapalhar o andamento da 443, mas atendendo o pedido da bancada o PSB vai orientar sim.